A Lua está tão linda, tão linda a cor de prata Luar assim é um desafio ao trovador Luar assim é um convite a serenata E serenata é confissão de um grande amor Hoje aqui estou, quero cantar pela cidade Para evocar outras mil noites como esta Este luar me inunda a alma de saudade Foi a saudade que inspirou minha seresta Hoje aqui estou, quero cantar pela cidade Para evocar outras mil noites como esta Este luar me inunda a alma de saudade Foi a saudade que inspirou minha seresta Já pode o coração dizer hoje sem medo Quanta tenura ele sentiu e ele não disse Só por querer que o nosso amor fosse segredo E que ninguém, ninguém soubesse, ninguém visse Ó, não soubesse, vós que escutais em meu cantar O desfilar das melodias de diretas Se canto assim é porque eu não sei chorar Porque cantando é porque cantando É que choram os poetas Ó, não soubesse, vós que escutais em meu cantar O desfilar das melodias prediletas Se canto assim é porque eu não sei chorar Porque cantando é que choram os poetas A lua em outras planas brilhando nas vidas Pode inspirar canções de rádio Suavidade Porém ninguém pode cantar sobre este chão Melhor do que eu Com mais amor, com mais saudade Parai ao fim ventos E me pedi que lá nos céus Uma só nuvem Nessa noite Deixou sua Deixai que a lua Grande lâmpada De Deus Fique brilhando Sobre a noz Se o da e a tom Parai ao fim ventos E me pedi que lá nos céus Uma só nuvem Nessa noite Deixou sua Deixai que a lua Grande lâmpada De Deus Fique brilhando Sobre a noz Nossa E vai à tu Mãe Obrigado Obrigado Obrigado